Bem amigos do blog ser Flamengo, amigos da Nação Brunilegra, Túlio Rodrigues para mais um vlog do poeta Há tempos que eu não vim aqui com o vlog hoje para a gente analisar as propostas aos candidatos ao governo do estado Para o esporte, mais precisamente o que eles falam sobre Maracanã Nós temos aí de um lado o Wilson Witzel, um ex-juiz federal desconhecido Passava até meio que despercebido no primeiro turno e teve uma votação muito expressiva E depois o Eduardo Paes, do outro lado, Eduardo Paes, que foi prefeito do Rio E muito mais conhecido, vamos dizer assim, por já ter exercido um cargo de expressão na cidade do Rio de Janeiro E aí eu analisei, fui buscar no plano de governo de cada um, que cada um fala sobre esporte E aí eu fui primeiramente no plano de governo do Eduardo Paes, vocês vão estar acompanhando na tela Eu não achei, no plano de governo dele tem vinte e poucas páginas Não tem nada sobre esporte Você coloca lá esporte e você não tem nada Aí você coloca lá, por exemplo, Maracanã, também nada, zero propostas Então eu tive que recorrer às entrevistas que ele deu para sites esportivos Então ele deu uma entrevista para o Lance, em que ele falou ali de propostas para o Maracanã E sobre esporte também E aí aqui o Lance fez a seguinte pergunta para ele Quais os projetos para gestão do Maracanã? Ele falou assim, resolver a questão do Maracanã é de certa forma simples e está mais do que clara É preciso ter a boa vontade de sentar e rever a concessão Fazer os ajustes necessários no contrato para que ele seja bom tanto para o estado Quanto para o concessionário e também para os clubes Principalmente Flamengo e Fluminense Que sofre por falta de estágio Nessa revisão de concessão é importante discutir a criação de uma área popular Para que todos os torcedores possam ter acesso ao estádio Um local mais barato para o torcedor Então vocês veem aqui que o posicionamento dele era o seguinte Era continuar com a atual concessão Ou seja, repetindo aqui o que ele fala Sublinhando aqui Os ajustes necessários Que ele fala da concessão Tanto para o estado Quanto para o concessionário E também para os clubes Ou seja, de último os clubes Saiu um vídeo recente Ele foi à Gaiva, teve uma reunião lá O Flamengo inclusive fez uma matéria sobre isso Eu acho importante que o Flamengo se reúna com os candidatos Para ouvir e também ser ouvido E ele ali fez um vídeo Claro, bem eleitoreiro Que vocês vão estar vendo aí Olha aí gente, vim aqui Estou no Flamengo Presidente Bandeira aqui Está o Loma, está o Humberto Mota Deputado Pedro Paulo Enfim, um monte de gente Estamos aqui na sala do Flamengo Enfim, vascaíno Mas governador do estado É muito legal a gente poder saber Essa história, esse imbróglio que o Maracanã Enfrenta hoje É uma coisa absurda Eu sempre defendi Que você pode sim Fazer concessão Mas concessão sem os clubes participarem É a mesma coisa que botar na Marquete Sapucaí O Mickey, o Pateta e a Mini Para desfilarem sem a Portela Sem o Salgueiro Sem a Beija-Flor Maracanã sem Flamengo Maracanã sem os grandes clubes do Rio Não é Maracanã Então eu vim aqui Assumir esse compromisso Nós vamos licitar isso Tirar as patas das empresas privadas Só com interesses privados Do Maracanã Vamos O Flamengo já se mostrou Na sua boa gestão aqui Pronto Para cumprir com essa tarefa Acho que o Flamengo Fluminense que não tem Seus estados próprios Precisam ter um Protagonismo nesse processo Precisam Estar nesse processo Claro, o Vasco E o meu Vascão E o Botafogo Também participando Né Desse processo E os clubes comandando o Maracanã Aliás, voltando a geral Para a população Mais humilde Mais pobre Poder frequentar Os nossos estados de futebol Esse é um compromisso meu Vota 25 Que a gente vai ter os clubes Mandando no Maracanã Grande abraço Valeu Então como vocês viram No vídeo ele fala aí Em Maracanã Do Flamengo gerir o Maracanã Dos clubes gerir o Maracanã Dos clubes serem Protagonistas Do Maracanã E aí com geral Uma área barata Ou seja Diferente do que ele já falou Naquela entrevista Para o lance Que é anterior A esse A esse vídeo Ou seja Ele mudou de ideia E não tem nada No seu plano de governo Sobre isso E aí fala também Aqui nessa mesma entrevista Ele fala sobre Com relação ao Célio de Barros E ao Júlio de Lamari Que estão Praticamente abandonados Ele fala O ideal é que o Célio de Barros E o Júlio de Lamari Também estivessem na concessão Mas se não houver Possibilidade de incluí-los A solução Ou seja Ele continua aí Considerando A concessão É o Estado Assumir e colocar Por exemplo O Célio de Barros Para funcionar O Júlio de Lamari Voltou a ser aberto Para a população E os atletas Neste ano Temos de seguir Esse caminho E melhorá-lo O que não pode É o Célio de Barros Ficar parado Como está hoje Servindo de estacionamento Ou depósito E aí eu pergunto Já que agora Ele mudou de ideia E quer entregar O Maracanã Para os clubes E aí ele não colocou Também especificamente Sendo o Flamengo O protagonista Eu não vejo Outra equipe Até ele fala isso Que gostou do que viu Do que o Flamengo Apresentou para ele Com condições Para gerir o Maracanã Pelos seus custos Hoje E todo mundo sabe Que o Flamengo É a equipe Que mais dá lucros Para o Maracanã E aqui é falado Também com relação A coisa que vai diretamente Até mesmo a gestão Dele como prefeito No início não havia Previsão do legado esportivo Do Rio 16 Para o Estado Mas de alguma forma Há algum projeto Se envolver na gestão Das arenas E aí que ele fala Que ele deixou Um plano de legado Pronto para ser executado Pelo seu substituto Que é o Marcelo Crivella Que tem uma secretaria De legado olímpico Que é comandado Pela ex-presidente Patrícia Murim Justamente para ele evitar O surgimento De elefantes brancos Que as instalações Ficassem sem uso E que ele diz Que as arenas erguidas São do governo federal E do município Então cabe ao Estado O papel de incentivar O uso Dessas arenas Como prospecção De eventos e atividades Para esses locais E aí que ele fala Até em questão De que pode ser Os projetos sociais Então não vai assumir Nada disso E que eles estão Elaborando um plano Para oferecer A população De todas as idades Que estarão No meu plano de governo Ou seja Não estão ainda Esse plano de governo Inclusive eu tirei Do site dele Aí fala com relação Ao JEP Que é o O grupamento especial De policiamento Em estádios Para os jogos De futebol Realizados aqui no Rio E aí ele fala Que ninguém discute A importância do JEP Realmente E também no auxílio Para conter a violência Dos torcedores Recentemente ele foi Transformado em batalhão E ele fala Que o que é preciso Fazer agora É dotá-los De equipamentos Mais modernos E aprimorar com Inteligência e prevenção Da violência nos estádios Aí ele fala Aí é feita uma pergunta Sobre a Secretaria Tem alguns projetos Em parceria com os grandes Clubes de futebol Aí ele é meio evasivo Aqui ele fala Que a parceria Com os clubes É fundamental Lógico que é Principalmente entre Crianças e jovens Ele disse Que possui estrutura E pessoal qualificado Para o desenvolvimento Das atividades Para a população Mas não fala de projetos E aí agora Nós vamos para o plano De governo Do Wilson Witzel Esse está lá No plano de governo dele Está lá no ponto 3.11.1 Esporte e lazer Então ele deve Fazer uma secretaria Unificada Esporte e lazer E aqui ele fala o seguinte O Rio de Janeiro Sempre teve vocação Natural ao esporte Ele faz ali Um enunciado E aí ele fala O Maracanã Grande símbolo esportivo Mundial Foi usado como Lavanderia de corrupção Do atual governo E hoje Todo o complexo esportivo Do estádio Está abandonado Ou subutilizado O próprio estádio Do Maracanã Esteve um período Sendo mais usado Para shows E não para grandes eventos esportivos A concessão do Maracanã É outra fonte de problema Encarece o uso da estrutura Pelos clubes Que sua vez Encarece o preço do ingresso Se o Estado Não solucionar Esse problema É possível que os clubes Optem por construir Suas próprias arenas E o Maracanã Se torne Um grande elefante branco Me deixa Essa parte me preocupa É porque Ele fala aqui Se o Estado Não solucionar Esse problema É possível que os clubes Optem por construir Suas próprias arenas Ou seja, ele é contra Ele vê um problema Os clubes Ou seja, Flamengo e Fluminense Que não tem hoje O local próprio Vamos dizer assim Seu Flamengo Tanto Flamengo Como Fluminense Tem um contrato Com o Maracanã Com a concessionária Então se Flamengo E Fluminense Fizeram seus estádios Então eles saem Não vão jogar mais No Maracanã Ou vão jogar pouco E o Maracanã Vai virar um elefante branco E aqui ele continua O estádio precisa voltar A ser acessível E rentável aos clubes E ao Estado O complexo esportivo Do entorno Precisa ser revitalizado E ao mesmo tempo Permitir o acesso do todo Para recuperar A vocação esportiva Do Estado Propomos a seguinte política Criar o fortalecimento Da parceria do governo Do Estado Com federações esportivas E clubes Dentro da filosofia De que essas entidades São mais capacitadas Especializadas Na promoção Do desporto Do que o governo Ficando a secretaria Responsável pelo apoio logístico E facilitação Ao uso de espaço E aparelhos públicos De prática esportiva Além de eventual Porto financeiro Para bolsas E patrocínios Para atletas E entidades especiais No desporto Olímpico e Parolímpico Ou seja Aqui ele está falando Em criar uma bolsa Para ajudar atletas Olímpicos e Parolímpicos Que é importante realmente Que são atletas Que tem poucos apoios Aí ele fala Com relação A destinação Dos aparelhos nativos Das Olimpíadas Para uso Destinação esportiva De federação Dos clubes Aí entra aquela questão Até do Eduardo Paes Que ele fala Que aquilo lá Os aparelhos Pertencem ao governo federal E ao município Então Entra uma contradição Entre a questão De como o Estado Poderia atuar Nessa questão Por exemplo O Paes fala Em promover eventos E aqui Ele já Dá uma Uma Questão um pouco Diferente Não é muito claro E aí ele fala Mas ele pode também Estar dizendo Promover eventos Por exemplo Mas depois ele complementa Com o seguinte Inclusive com apoio Para reformas e projetos Espaços com possibilidade De concessão De acordo com o interesse público Ou seja A ideia dele é licitar Esses espaços Que segundo o Eduardo Paes Pertencem ao governo federal E ao município do Rio Então Mais uma vez Ele fala aqui Da revisão da concessão Não fala em dar Para os clubes Essa concessão Ele mesmo reconhece Que é uma Inclusive parece Que o TCU Ou o Tribunal de Contas Do município Não me recordo agora Deu um parecer Dizendo que A licitação O edital Foi tudo fraudulento Na questão do Maracanã Inclusive o Sérgio Cabral Está preso Um dos motivos também É o dinheiro que ele roubou Do Maracanã Então Não sei porque Ele fala em rever Essa concessão atual Do Maracanã Não colocar os clubes Como protagonista Como agora diz O Eduardo Paes A concessão do Maracanã Foi mal feita Porque esse governo Que saiu Não do Pezão Do Cabral Fez uma promessa De destruir o Célio de Barros Tirar aquela Aquela parte lá Que é a aldeia Maracanã E não cumpriu o contrato Aí a empresa Que assumiu Se sentiu Traída E agora também Descobriu corrupção O Tribunal de Justiça Anulou o contrato Então nós vamos ter que Ver a situação jurídica Para fazer novamente Uma concessão O Estado não deve ficar Quem tem que cuidar Dessa parte esportiva São os clubes de futebol E quem tem dinheiro Para poder manter o Maracanã Fazer ele funcionar mais Nos outros estádios No mundo Além do futebol Tem vários shows Então você Otimiza mais aquele espaço Então eu tenho certeza Que a gente vai conseguir Fazer essa concessão E definitivamente Resolver o problema Do Maracanã Aqui ele fala também Da revitalização Do complexo esportivo Do Maracanã Bem como a reconstrução Do cérebro de barro Que é importante Tem que ter que ser visto Até isso com relação Ao edital lá Ou a licitação Que o Eduardo Paes Fala do Maracanã E aí para não ser Injusto Eu vou também Falar aqui Da entrevista Que ele também deu Ao jornal O jornal Lance Sobre a questão Do Maracanã Que foi Vamos dizer assim Perguntado De forma mais Mais concreta Geralmente esses caras Não são muito claros Nos seus planos De governo E aqui até na chamada Da matéria do Maracanã Do Lance Ele fala aqui Vamos retomar Negociações Com o consórcio Então mais uma vez Ele vem aqui Colocando o que ele já fala No plano de governo dele Sobre o JEP Ele fala aqui Já temos conversado Com algumas torcidas organizadas Eu sou um amante Do futebol Frequentador Cido do estágio De estágio Vejo que nossos torcidas organizadas Precisam de uma ajuda Para se educarem E também é preciso Que nossos jogadores Dêem um exemplo Em campo Não é o que se falar Em guerra É o que se falar De uma parte de futebol Precisa educar Não sei como Estimular as torcidas organizadas Em nosso plano de governo Estamos criando a Secretaria Estadual Mas não fala aqui Direto no que ele coloca Direto no que ele coloca E diz que o Estado vai ajudar Porque aproxima Aí fala das organizadas de novo Não coloca ali um projeto real Então esses são os projetos É engraçado que o Witzel é corintiano Olha só Nós temos oposição de ter um governador corintiano E o outro vascaíno Inclusive tem até uma fala Polêmica do Paz aí Em eleições passadas Que ele diz que só gosta Do ser do Flamengo Para poder ganhar voto Então pode ser Então a gente tem que tomar muito cuidado Não estou pedindo para ninguém Votar em ninguém Eu tenho minha opinião pessoal Então eu vim aqui somente levantar Essas questões As propostas que os candidatos têm Para o nosso Estado Para o esporte E aí você decide Você pode colocar até no comentário Quem você vai votar Quem você acha que é o melhor projeto E tem aí no site dos dois candidatos Os planos de governo deles Do Paz não tem nada sobre esporte Então se você for lá nessa intenção Não tem Mas tem aqui o link das entrevistas deles Para o lance Vocês podem estar acompanhando As perguntas As respostas na íntegra Mas é isso Acho que a maior preocupação hoje É a questão do Maracanã Com relação aos clubes De futebol E assim O Eduardo Paz de início Tinha praticamente a mesma opinião Do Witzel E agora mudou A gente não sabe nem porquê Então vamos ver Parece que o Flamengo Quer promover também O encontro com o Witzel Então é bom a gente aguardar E ver como vai ser a colocação dele ali Com o clube Se ele vai continuar se mantendo Querendo continuar a rediscutir Uma concessão Que ele mesmo coloca ali Que é fraudulenta Corrupta e cheia de ilegalidade Quando foi feita Então é isso Não deixe de se inscrever aqui no canal De deixar o seu like Ative o sino de notificação Que é importante E quiser me seguir nas redes sociais Os links estão aqui embaixo Do blog também E dia 26 Tem debate Com os candidatos A presidente do Flamengo Parceria com o coluno do Flamengo Tem um link aqui embaixo Que vocês podem estar vendo Mais detalhes Beleza? Tamo junto Saudações Brunegras E até o próximo vídeo